Música Oi, mais um vídeo sobre a viagem pra Islândia Pra quem viu no meu Insta, eu passei por Nova York na ida E passei um dia lá E lógico que minhas primeiras coisas pra fazer em Nova York São ir na farmácia e ir na Sephora fazer umas comprinhas Então eu trouxe nesse vídeo o que eu comprei pra testar Vou mostrar pra vocês Na parte máscaras, que eu adoro, uma invenção, aquela coisa de ficar De máscara, bem dramática Eu comprei três, ainda não usei Vou testar todas Essa, que é de uma marca, me parece japonesa Não, coreana, uma marca coreana Essa daqui que eu achei divertidíssima Tinha várias opções Essa daqui é Radiance, mas tinha vários outros tipos E essa daqui que tem uma cara assim, mais médica Que eu achei divertidíssima Que é pra clarear o rosto Vou testar as três e vou contando aqui nos próximos vídeos Outra descoberta que eu já sabia que tinha lançado, mas ainda não tinha chegado no Brasil E ainda não chegou Que eu comprei na Sephora é a Glam Glow Laranja Eu fiz um vídeo pra vocês mostrando a minha Glam Glow preferida, que é a branca Agora comprei a Laranja, vou testar e conto pra vocês Ela é pra iluminar o rosto Diferente da branca, que era mais pra limpar os poros Um creminho ótimo pra sempre ter em mãos Na bolsa é esse da L'Occitane pra mão Levei porque já que ia ser muito frio e muito seco Na Islândia ele ia ser necessário Outra comprinha na Sephora é esse da Makeup Forever Que é um fixador de maquiagem Ainda não testei, mas acho que é bom E na ida pro caixa da Sephora, que é uma coisa maravilhosa Comprei esse mousse Que dá uma engrossada e dá mais corpo pro cabelo Essa marca é ótima Bumble and Bumble Ela tem um spray de praia que todo mundo adora Deixa aquele cabelo, sabe, meio salgado Do mar, também muito bom De creme eu comprei esse Cetaphil É muito mais barato nos Estados Unidos Mesmo com o dólar a 12 reais Ainda é mais barato Comprei o lotion ao invés do creme, que é mais levinho Também Glam Glow, eu comprei esse que eu tava louca pra testar Acho que ainda não chegou aqui no Brasil Que é o Glam Glow pra olho Ele é incrível, parece Você coloca, ele tem separado pro olho esquerdo e direito Você abre, é um gelzinho assim Com uns pedacinhos verdes esquisitos Você passa na região dos olhos Deixa 3 minutos e tira Parece que faz milagres Depois eu conto Aliás, eu mostrei no meu Snap Toda a parte Glam Glow, que tem muita opção E também a parte dessas máscaras Se você não me segue no Snap, você perdeu Mas daí você já se inscreve pra, entendeu Começa a me seguir pra você não perder as próximas Porque eu vou mostrando um pouco de tudo que eu vejo por aí Também na Sephora, não precisava ter comprado Porque eu compro sempre o da farmácia aqui de São Paulo E acho muito bom Mas eu achei graça Comprei esses dois tipos de cílios postiços Agora que eu aprendi a colar em casa sozinha, tô nem achando Um é o Regal e o outro é Celebrity Eu gosto de cílios bem cheios Quando vai colocar postiço Eu não gosto dele tão comprido Eu gosto dele como se fosse uma pestana mesmo Assim, uma pena Gosto bem cheio Esse Regal é o mais cheinho Assim, que faz um efeito que eu gosto Outra compra maravilhosa Tipo assim, se você não sabe usar delineador Compre esse que você vai saber É essa canetinha Da Benefit The Real Push-Up Liner É um delineador em canetinha Ele tem essa ponta mais fácil de usar Você faz assim, já faz seu gatinho Não é líquido Então ele não faz aquela bagunça Aquela... Você não fica aquele caos que borra em tudo E ele é muito fácil de fazer o gatinho Me ajudou muito Às vezes tem dias que o delineador não sai E com esse vai sair, fica tranquilo Vai sair dois minutos atrás de delineador Outra compra que eu queria A Luciana comprou, na verdade, na última viagem dela E eu tava louca pra comprar Tentei comprar aqui em São Paulo Acho que tava sold out Tinha acabado É esse... É... Esse estojinho de nove sombras Essa cor é o burgundy Que é uma cor meio vinho Meio roxa Que eu adoro Acho que fica super bonito Pra quem tem olho verde Meio mel Um olho mais claro E também Ele clareia qualquer olho Se você tem um olho castanho Também usa Fica lindo, maravilhoso E na hora de ir embora Na livraria Eu comprei o livro Da Lena Dunham Que eu tava louca pra comprar I'm not that kind of girl Pra quem não sabe Ela é atriz E escritora do Girls Aquele seriado que é um sucesso E vou ler Depois eu conto pra vocês Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Ainda vou testar todas E volto aqui contando o que eu achei Se você também gosta de comprinhas Em farmácia E na Sephora americana Me manda Quem sabe a próxima vez que eu for lá Eu testo tudo Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra não perder os próximos vídeos Beijos e até o próximo Tchau 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 Tchau